Eu sou bonito e com Deus amou Eu não sei o que é que vai Eu sei que eu sou a lei, eu sei o que é que eu sou Eu sou o meu amor, eu sei o que é que vai ficar Eu sei que é tudo que é que eu sou É o que tem o fascinante E eu sou um grande, eu sou um grande Eu estou bem, eu sei o que é que eu sou Eu estou bem, eu sei o que tem um grande Eu estou bem, nósтомaremos Eu estou bem, nós... Eu estou bem, eu sou eu Eu sou um grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL